Morre o sol perto da hora de Maria A cidade se prepara pra viver Porque a noite é o sonho da cidade Parindo a felicidade pra depois o dia vir nascer Seis da tarde nem é noite nem é dia E o meu peito se prepara pra viver Porque o sonho é o parto do poema Gera o mote e cria o tema Sopra o verso e deixa ele crescer Não se sabe o que é mar e o que é poesia Quando a noite se espreguiça sem querer Porque o mar é o berço de todas as luas Acalenta estrelas nuas E nos faz da vida se esquecer Horizonte às seis da tarde é só magia Horizonte às seis da tarde é só magia Agia Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto